Bom dia, gente! Tudo bem? Mais um videozinho aqui pro canal. Hoje eu vou tentar deixar vocês aqui em casa pra ver a rotina do domingo bagunçado. Hoje o negócio aqui tá punk. E assim, o marido chegou. O marido foi e fez algumas coisas aqui, uns reparos. Depois trocou minha torneira que eu vou mostrar pra vocês, que quebrou a outra. Ajeitou o lado da alfanderia e depois ele foi se deitar um pouquinho. Porque ele largou do plantão e correu logo pra ajeitar essas coisas. Mas quando ele acordar, ele disse que vai acordar lá pras 3 horas. Aí ele vai pintar o quarto de Valentina em Arthur e Otávio. Pra gente poder colocar as pranchas e as bonecas da Valentina, que é o sonho da Valentina. Então a gente prometeu pra ela que hoje ela vai ter as bonecas delas num quarto dela. E eu vou mostrar tudo por aqui, como é que vai ser. Eu vou agora fazer um bolo e o pudim. Almoço eu não sei nem o que que a gente vai almoçar, gente. Que hoje eu vou mexer naquele quartinho da bagunça. Ali. Não, não, não. Que hoje eu tô com coragem. Não, não, não. O nome daquele quartinho é o nome do quartinho bagunceiro do terror. Pronto. Quartinho bagunceiro do terror. Gente, eu não tô sem roupa não. Tô de top. Porque aqui em Recife, Olinda, Pernambuco... Assim, tá... A gente tá derretendo. Então não tem como a gente ficar de roupa. Não tem, não tem, não tem. Então vamos lá. Fica aí com a gente. Se você tá chegando agora, eu te convido, gente, pra se inscrever aqui no canal. Fazer parte da família. Se você gosta, já deixa aquele joinha pra não esquecer no final, né? Que é muito importante. E o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Então deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. E vamos lá. Pronto. Ela tá fazendo a tarefa. Eu também tenho que ajudar ela a fazer a tarefa, né? Que hoje é de colagem. Olha só quanto papel que tem aqui na mesa. Olha, gente. Pronto. É, a gente vai fazer agora a tarefinha pra poder começar a fazer o bolo e o pudim. Olha, pessoal, bonitinho de desenho. Isso. Vamos lá. Pronto, gente. A cozinha tá assim, ó. Eu acordei agora, né? Encontrei minha pia e cozinha assim. Aí eu vou usar essa área aqui que eu vou tá fazendo o pudim e eu vou mostrar pra vocês e o bolo. Pra cá tá assim, ó. Isso aqui foi que eu tomei café agora. E eu vou só mostrar lá como é que tá o quartinho. Isso aqui é roupa que Arthur dobrou, que a gente lavou, né? Chegou água, a gente lavou. Mas ele não foi guardar porque o Rogério tá dormindo aí pra não atrapalhar lá, né? Tá abrindo o quarto. E a casa tá assim, ó. Tá arrumadinha porque Arthur deu o jeitinho. Mas não tá limpa não, viu, gente? Como é aquele papelzinho. Tá certo. Tá mesmo? E aqui a bagunça tá assim, ó. Isso aqui tudo aqui eu vou arrumar. Ali no quarto também eu vou arrumar lá. E tá muito bagunçado. Olha aí, gente. Eu já comecei a fazer a calda. Coloquei açúcar. Coloquei a olho mesmo, tá? Vou deixar aqui pra... É... Dissolver, né? O açúcar. E colocar lá os ingredientes no liquidificador. Que aqui é só o pudim. Aí eu vou colocar o pudim junto com o bolo pra assar. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Fica aí, acompanha. E a calda já tá assim, ó, gente. Derretendo, viu? Tem que ter paciência. Aguentar esse calor que eu tô derretendo. Eu vou mostrar pra vocês. Pronto, meus amores. A calda já tá pronta. Ficou assim. Aí, pra o pudim, eu vou usar isso aqui. Um leite condensado. Eu vou colocar esse todo de 395, tá? Um creme de leite. Mentira! Ó pra aí a doidice. Isso aqui descarta, tá? Não vou usar creme de leite. Eu vou usar a mesma medida do leite condensado e... Três ovos. Só isso. Vou bater tudinho e despejar lá. Vamos ver o que é que vai dar, né? Gente, o bolo. Eu resolvi fazer. Não vou fazer daquele de massa pronta, não. Vou fazer um bolo de fubá. Aí, eu coloquei duas xícaras de açúcar. Vou colocar os três ovos. Vou colocar margarina. Duas colheres de margarina. Aí, a farinha de trigo. Eu coloco duas de farinha de trigo e duas de fubá. E uma xícara de leite. Só isso, gente. Bato tudinho pra colocar na forma. Mostrando pra vocês. Gente, já tá aqui, ó. Coloquei tudo. Só que aconteceu um acidente. Como eu sou acostumada a fazer bolo de saquinho, de massa pronta. Eu esqueci que a gente coloca só as claras nas gemas. Num bolo normal, né? E a clara a gente bate agora, nesse momento. Mas cadê as claras? Que já foi no início com os ovos. Os ovos inteiros, né? Então, eu não prometo, gente. Fica bom. Aí, o que que acontece? Eu vou agora arrumar uma forma. E ali, uma vasilha que seja maior que essa forma. Isso aqui é açúcar, tá? Pra poder pôr em banho-maria. E aqui já tá pronto. Tá? Eu vou só colocar na forma. Não vou colocar naquela que não vai dar. Aquela ali seria pra massa pronta. É a medida desse pequenininho. Mas nessa aqui não vai dar. Então, vamos lá. Pra quem me acompanha aqui no canal, já sabe que eu só unto forma com a manteiga. E... Ô, margarina, né? E açúcar. Porque o pessoal aqui acha que fica com a massa grossa. E ninguém quer comer a capa do bolo. Aí eu faço assim e ele fica açucarado. Açucarado. Fica uma delícia. Pronto. Aí agora eu vou colocar o bolo aí. Eu consegui essa forma aqui, ó. Aí eu tô botando pra esquentar um pouquinho a água. Pra o pudim já ir na água quente, tá? Pronto, olha. Eu já triturei o sal. Tá ali. Eu faço o seguinte. Pra quem tá chegando agora no canal e não sabe. Aqui a gente usa sal grosso. Sal de churrasco. E a gente tritura, peneira e coloca pra ficar o nosso sal fino. Pra gente colocar em salada, na comida, colocar na mesa. Aí a gente usa o sal rosa. Mas em comida a gente usa, em comida, em preparações e tal, a gente usa o sal de churrasco triturado. Tá bom? Pra quem não sabe ainda, né? Porque quem já é antigo aqui, já sabe que a gente aqui usa o sal grosso de churrasco. Eu vou fazer esse suco de manga. Ó. Aquilo ali pra quem acompanha e vê os vídeos de compra de mercado. A polpa que eu comprei foi dessa aqui. Que minha sobrinha indicou, né, Dayana? Beijo, viu, meu amor? Aí eu comprei de manga e cupuaçu. Aí hoje eu vou fazer de manga. Isso aí vai dar, acho que, dois litros. Duas polpas, né? Aí tô aqui, ó, cozinhando o macarrãozinho parafuso. Pra comer com carne. Pessoal, eu me sentei aqui porque eu tô com muita dor na coluna do lado esquerdo. Eu tenho sentido essa dor, ó, faz muito tempo. E, assim, quando eu passo o tempo no fogão, aí começa a doer. Aí eu venho, eu me sinto um pouquinho aqui na minha cadeira de balanço. Depois, eu tava até chorando, porque a dor é muito grande, gente. Muito grande. Eu vou marcar um clínico. É, pra ver, pra fazer, solicitar um raio-x pra ver o que é que é. Eu não sei se é a cadeira do trabalho, que eu passo nove horas sentada. E eu não sei, eu não sei o que é, na verdade. Mas, eu vou pra um médico e vou pedir a Jalme. Aí eu tô descansando um pouquinho. A casa já tá assim, ó. As camas já estão aqui na sala. O marido já tá pintando lá o quarto. A Valentina já tá super feliz. Porque o quarto dela vai ter o papel de parede e as plancinhas pra ela colocar as bonecas dentro. É, verdade. Ela tá esperando faz tempo. Então, eu tô aqui esperando passar um pouquinho a dor pra voltar, pra ver se eu consigo pegar lá no quartinho. Pronto. Pronto, meus amores. Olha só, a gente pegou lá no quartinho essas bonecas que a Valentina ganhou em aniversários pra trás. E a gente vai começar a usar agora, né? Antes que ela fique uma mocinha. Ela já tá encantada com tudo. Olha aquela como é grandona e fofa, né? Acho que aquela ali foi meu pai que deu pra ela. E a segunda chora. E a segunda chora, tudinho chora, eu acho, manhã. E aquelas dali são as de pano. Que ela disse que vai dormir tudo agarrada com tudinho. É. Né, manhã? Pronto. Aí a gente tá na expectativa ali de colocar a prancha pra guardar tudo nas pranchas. E aí, gente? Olha só, como o marido tá lá pitando o quarto. E eu fiquei parada aqui com aquela dona coluna, né? Aí resolvi vir pegar aqui nos personalizados da Valentina. Aí, ó. Eu tô fazendo os potinhos pra colocar o bolo. Tô colocando os adesivos. É assim. A gente não para, né? E o pudim ficou pronto. Já descongelei, ó. Já desenformei. Ficou meio tronchinho. Mas... Tá aí, firminho. Agora eu vou provar, tá, pessoal? Eu tenho certeza que ficou bom. O bolo tá ali, ó. Não desenformei ainda, mas ficou bem firme. Ficou bem... Tá parecendo que tá gostoso também. Então, missão cumprida de hoje, né? O pudim tá aí e o bolo também. Eu espero que vocês estejam gostando. Deixa aí os comentários, gente. Quero saber o que vocês estão achando. Pronto. A gente já escolheu a zin. O Rogério já pintou. A gente tá esperando secar. Aí, esse lado de cá, você roda o que é rosa. Porque vocês sabem, né? Que o quarto é compartilhado. E... Aqui, ó. Essa outra que eu vou colocar o papel de parede. Eu vou colocar agora, já já mostro. Olha, gente. Como tá ficando lindo o quarto da Valentina. Olha como é lindo o papel de parede dela de florzinha. Tá quase pronto. Só falta metade. A gente tá colando. E aí, Arthur? Arthur, a gente completa com fita. Arthur tá terminando. A gente resolveu colocar porque sobrou. Ainda tem um ali com a Valentina. E... Sobrou aí. A gente vai botar pro lado de cá. Pra dividir a parede. Fazer azul e rosa. Né? Vai ficar legal. Isso aí. Terminamos. Então, quanto agora, Rogério... É... A gente vai furar ali agora. Pra colocar o blackout, né? E ficou assim. O lado azul. Guarda-roupa a gente vai envelopar. Deixar ele todo branquinho. E colocar os puxadores, né? E o que mais? Tá aqui, ó. Valentina tá amando, né, mãe? Tá louca pra botar as bonecas dela. Já vestiu até a camisa da Ladybug. Pra ficar igual a boneca que ela disse que vai dormir com ela. Aí tá assim, ó. Tem uns retoques pra fazer. Que Rogério ficou incomodado com aquilo ali. E eu não aguento fazer mais isso hoje. Então, vai ficar pra depois. E assim ficou. Ali ela vai botar as bonecas. Aí a gente vai mostrar pra vocês. Quando tiver tudo arrumadinho. Pronto, gente. Ela disse que amou o quarto dela. Olha só. Mãe, 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 fala mais homem. Porque ela tá dormindo ali. Ah, eu vou acender, gente. Pra vocês verem só a parcial de como tá. Eu tô super cansada. Já são 10 horas da noite. E eu ainda vou ter que... Eu ainda tô acordada. Eu ainda vou ter que dar uma saída. E Valentina vai ficar aqui na cama com o irmão dela, né? E eu vou finalizar por aqui. Deixa eu acender pra vocês verem. Como ela arrumou. Foi ela que arrumou, gente. Eu não vou aparecer porque eu tô pra lá de Baguidá, gente. Olha ela aí. Nem troquei a coxa. Ficou lindo o meu quarto, gente? Ficou lindo o meu quarto? Olha como ficou o quarto dela. Tá muito gostoso. Ela gosta porque a menina, ó, tá aqui dormindo. Tá bom. A menina tá dormindo. E eu tô tomando água. E ela tá tomando água. Aí é assim, gente. Tá ali as coisinhas dela. A bíblia dela tá ali. Olha a bolinha. Eu hoje nem cuidei de mim. Não fiz nada em mim. Cabelo, unha, nada. Só cuidando do quarto de Valentina. E ficou assim, ó. Maravilhoso. Aqui é o lado de Arthur, que não tem nada ainda. Vou botar uma prancha ali pra ele colocar os livros. Aqui tá o lençol dele. Tudo azul. E... Enfim, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu disse no início, se você tá chegando agora no canal, já se inscreve pra tá acompanhando tudo que a gente posta por aqui. Lá no Instagram também. Segue a gente lá, casa da Zaque e Valentina. Que a gente posta tudo lá, antes de postar por aqui, né? Então é isso, gente. Um grande beijo. E fiquem com Deus. Não esquece de deixar o comentário e o joinha, que é muito importante pra gente.